Fala pessoal, Shark, Tish, Nerd, chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez contra o Ian, que encontrou a gente lá no grupo do Mega Gen, e pra participar das batalhas é só me seguir nas redes sociais que eu sempre peço batalhas por lá, o link tá na descrição do vídeo junto com o grupo do Mega Gen, maior grupo de Pokémon do Brasil, pessoal, e vamo ver o que o Ian trouxe pra enfrentar o time do Red 3005 aí, o time campeão do torneio OU Poké Bank de Natal, mano, então bora ver aí, o que o Ian trouxe pra enfrentar, mano, eu só quero ganhar uma com esse time, velho, pra representar o Ian, pra representar o Ian não, pra representar o Ian não, pra representar o Só uma, velho, só uma tá bom, e o Ian, ele tá trazendo aí, o Jaquetinha, o Jaws, o Mega Sharpido, tá trazendo também o Maruaki, a Magiana, o Superior, rapaz, o Superior é problema, a Mantine e o Landorus Terrian, ok Olha, o Rocks é até que é bom essa partida, porque tem um Maruaki e um... e um Mantine do outro lado Seria bom, mano, ele só... ele tem dois jeitos de parar a Volt Switch, que é o Landorus e o Maruaki Se tá pro Coco, eu não toco no Maruaki, felizmente Ah, deixa eu ver o que mais Bem, o que eu faço aqui? Provavelmente começa o Landorus dele Mano, eu vou tentar começar com o Jafar Vamos ver se eu consigo setar os Rocks já de pino Vamos ver Bora tentar E boa sorte aí, vai ser muito, hein, esse time tá muito da horinha, velho Várias ameaças, várias, mano, várias Então bora ver aí, boa sorte, Ian Vamos começar essa batalha, bora lá Rapaz, eu vou ter que enfrentar o Mega Jaquetinho Ah, não, mano Ah, não Mas é melhor perder pro Jaquetinho, porque se ele estilo, mano Porque, meu Deus, eu não aguento mais se ele estilo Não aguento Já para em campo Contra Bora ver Landorus dele, ok Vamos trocar Hazards pelo jeito Pelo jeito a gente já consegue descobrir se o Landorus dele vai ter Hidden Power Porque Hidden Power Ice no Landorus é algo muito comum hoje em dia Mas muito comum mesmo Ah, e eu vou setar aqui meus Hazards já Vamos ver se ele vai querer fazer a mesma coisa Vai dar Hidden Power, porque descobrimos que ele é Hidden Power também Pelo menos isso Ah, Hidden Power Ice Setamos nossos Steelfrocks Provavelmente outro Hidden Power vem aí Eu não vou perder meu Landorus agora Vou aproveitar e ir pro nosso Scissor Se eu entrar com o Scissor ele tem troca Deixa eu dar uma olhada Ah, mas... É, ele tem um Mantine, velho Mantine ele não liga muito pro Scissor Só o Bruto Swing acerta o Mantine Hmm Eu vou ir direto pro Jararanga Ah, será que você vai dar o Hidden Power? Mas se der o Jararanga também não se importa muito E a gente consegue já dar um bom dano em alguém É Meio perigoso, velho O Landorus é muito problemático Mano, eu vou ir pro Jararanga Ah, aqui tem a fucking... Maguiarna do outro lado Não vou poder Eu vou ter que ir pro Scissor, não tem como Não tem como Deixa eu voltar aqui com o nosso Jafar Vamos ver se ele vai direto pro... O outro bicho ou não Vai dar o Stealth Rock dele, ok Ele tá acertando o Stealth Rock, mas ele precisa dar o Defog, velho Então eu não sei porque ele tá acertando aqui Rapaz, eu vou aproveitar e Mega Evoluir essa rodada E dou o Swords Dance Porque se eu der o Swords Dance E depois dar o Bruto Swing No... Impossível... A possível entrada aí do Mantine ele já perde um Pokémon, mano Ou eu dou o Bruto Swing direto Quer saber, eu vou dar o Bruto Swing direto Acho que o Bruto Swing é a melhor jogada Porque se eu levantar o Swords Dance, ele vai... Ah, ele vai ficar em campo, louco Vamos ver o que ele vai querer fazer Já mostrou que ele é em Power Ice Então eu não sei o que esse Landers pode fazer contra o Caesar Provavelmente ele vai dar o U-Turn aqui Ele vai dar o U-Turn, exato Ele foi mais rápido Ah, o Caesar vai tomar quase nada de dano Ridículo o dano que ele tomou E quem entrar vai tomar o Bruto Swing Vamos ver só quem vai ser Porque quem entrar vai tomar a Hazards e o Bruto Swing Vai ser o Mantine mesmo, ok Mantine em campo Tomou o Stealth Rock Vamos ver quanto é que o Bruto Swing vai tirar do Mantine Vai tirar aí Um bom dano, um bom dano, um bom dano O Ganty Mantine tem o Roost, né É o grande dilema, esse bicho tem o Roost Mas a gente pode dar outro Bruto Swing aqui Se ele quiser dar o... Se ele der o Roost agora Ele pode dar ou o Scout ou... Hum... É, vai ser problemático, velho, esse bicho Já tô até vendo Se eu entrar com o Landros Se ele der o Scout, mata a gente Mas ele não se livra dos Hazards E a gente pode dar o Stone Edge em alguém Eu vou fazer essa troca, velho Porque se ele der o Defog agora A gente dá um golpe de graça em alguém depois Ele vai ter que dar ou o Roost Ou ele vai ter que dar o Scout aqui Se a gente sacrificar o Landros A gente consegue entrar com outro Pokémon, pelo menos Vamos ver O meu Landros já tá bem baixo mesmo Então realmente não me importa Ele vai dar o Roost, ok Vai recuperar a vida inteira aí Mas ele vai ter que escolher ir ficar em campo E tomar um Stone Edge E dar o Defog ou o Scout Eu só espero que eu acerte esse Stone Edge Pelo amor de Deus Só acerta, mano Vai tirar o Mantyne, vamos ver quem vai entrar Vai entrar o próprio Landros dele Landros em campo Vai tomar o Stealth Rock mais o Stone Edge E a gente já vê se ele é Leftovers Ou se ele não vai mostrar item Stone Edge acertou Tirou um pouquinho de dano aí E ele não mostrou item, ok Provavelmente ele vai dar o U-Turn aqui agora Eu não vejo ele dando Realmente eu não vejo ele dando Hidden Power agora Ele vai perder muito Será que ele vai dar? Perderia muita iniciativa, velho Eu vou dar o U-Turn também Ele vai dar o U-Turn dele Vai tomar o Recall É muito bom Que eu não vou tomar quase nada E a gente ainda vai ganhar iniciativa Porque o dele vai entrar primeiro Muito bom, o Landro dele já tá baixo Vai sair Vamos ver quem vai entrar Bora ver Hum Que é perigoso agora pra ele entrar Qualquer um Mas é que o meu Landros já tá com o Intimidate Então eu não sei o que complicoso é isso O bom é que o Stealth Rock vai ficar Ele vai entrar com a Magierna Magierna aí Em campo Vai tomar o Stealth Rock A gente já vê se é Leftovers ou não A gente vai dar o nosso próprio turn Vai tirar quase nada Porque é resistida A gente tá com o Intimidate Vamos sair com o nosso Landros E entrar Com o Lumiere Eu acho que ele não tem entrada com o Lumiere Eu vou entrar com o Lumiere aqui Apesar que o Lumiere vai entrar em Hazards, velho Hum Não, mas eu vou entrar com o Lumiere mesmo assim Vou entrar com o Lumiere Vou entrar com o Lumiere em campo Mano, eu quero muito dar um Trick Quero muito dar um Trick Porque provavelmente quem entra agora Vai ser Quem vai entrar agora Vai ser o Mantine Porque a Magierna não fica Por causa do Por causa do Fire Blast Hum Ou dou o Fire Blast direto, mano Se ele fogo é a pior coisa possível Vem pausado dos dois lados pra gente, velho Ah, eu quero dar um Trick Eu vou dar um Trick Vamos ver se ele vai trocar a Magierna Provavelmente entra o Mantine Vai entrar o Mantine Pegamos ele no Trick Maravilha O Mantine só vai poder fazer uma coisa agora Vamos dar um Trick aí Me dê o seu item Vamos ver que item é A gente ganhou aí Um Left Ganhou o Tio Scarf A gente ganhou o Leftovers Maravilha Maravilha, maravilha, maravilha Provavelmente agora O Scout vem aí Ele é obrigado a dar um dos dois, velho Então eu vou aí direto pro Teta Cruel Que a gente pode setar também O Tox Spikes Porque se ele der o Defog Ou ele vai ficar expando o Defog E a gente pode gastar os Defog dele Ou ele vai dar o Scout e o Teta Cruel não liga Então vamos voltar aqui com o nosso Lumiere Entrar com o nosso Kraken E vamos ver aí o que ele vai querer fazer Vai dar o Defog Como era de se esperar Aham E ele não pode Mano, se ele entrar com o Landras Ele é bem louco Ele é bem louco Se ele entrar com o Landras, velho Vamos aproveitar esse turno Pra dar aqui Eu posso dar um Scout e ban em alguém? Eu posso acertar o Tox Spikes Eu vou acertar um Alert de Tox Spikes Eu vou acertar um Alert de Tox Spikes Eu vou acertar um Alert de Tox Spikes Vai tirar o Montagne Vamos ver que vai entrar Saca Magiarn Ok Magiarn em campo Magiarn pode dar Volt Switch aí O Flash Cannon Vamos acertar um Alert de Tox Spikes Provavelmente um Volt Switch Vem aí, mano Provavelmente Ou não Porque a gente tem um Landras ainda Eu não sei o que essa Magiarn vai querer fazer Na verdade, viu Realmente não sei Eu duvido que seja o Volt Switch, velho Eu realmente duvido Vamos botar esse turno pra dar o Scout Vamos ver o que vai querer fazer Scout na Magiarn A gente foi mais rápido Ok Vamos ver se a gente pega o Burn Pelo jeito ela é Só tiver pegando o Burn Nice E vai dar o Flash Cannon Ok, resistido Não vai tirar quase nada Muito bom Não vai tirar quase nada mesmo O Burn vai começar a acumular aí na Magiarn E eu creio que agora sim Saiu Volt Switch Então Se eu colocar o Jafar Agora eu perco a minha última chance De dar Ah Por que você não vai dar o Flirt Cannon? O Flirt Cannon vai tirar quase nada do Kraken Mano, eu vou pro Jafar Eu vou pro Jafar Se ele atacar o Jafar e matar Tudo bem Vamos ver Jafar em campo Intimidate não vai importar Se ele atacou e matou o Jafar Tudo bem Ele vai tirar a Magiarn direto Vamos ver quem vai entrar no lugar Vai ser o Mantine, ok Mantine em campo Mas ele vai ter que dar Ele vai ter que escolher Entre dar o Scout E matar o Jafar Que agora ele dá Scarf Ou dar o Defog Hum Acho que o Scout Pode vir aí, velho Porque ele tem que aproveitar Que ele tá Scarf De qualquer jeito, velho É uma entrada de gasto Do Kraken Eu vou voltar Ele vai dar um Double, ok? Vai entrar aí com o Landros dele Landros em campo Vai dar um Intimidate Eu vou voltar também E vou ir pro nosso Kraken Agora O que você faria? A jogada segura Seria ir pro nosso Landros, velho Se você der o Earthquake Vai ser tão triste Eu vou perder o nosso Pokémon Assim, de besteira Mas também Se ele der o Scout Uh Não, se ele der o Stealth Rock Ou o U-Turn Vai ser tenso pra ele Mano, acho que eu vou dar outro Scout Vou dar outro Scout E aí a gente mata você com quem? Acho que o Jararango O Jararango é mais rápido Mano, eu vou dar o Scout Você não vai dar o Earthquake Vai tirar o Landros Vamos ver quem vai entrar Vai ser o Mantine Mantine em campo Vai absorver o Scout, ok Ok, ok, ok Mas você vai ter que escolher Entre dar o Defog Ou dar o Scout, velho Eu realmente não me importo muito Realmente não me importo muito Então Continuo dando o Scout? Vou dar o Toxspark Não, vou dar o Toxspark Se ele der o Defog A gente dá o Toxspark Ele vai dar o Scout, ok A gente já sabe no que ele está preso Se pegar o Burn, tudo bem Não, não pegou o Burn, ok Vamos dar o outro Toxspark E agora, filho Você vai ficar com ele em campo Até pegar o Burn? Eu não posso ainda dar Ah, eu queria clicar Nem risquei o Jararanga Mas por enquanto ainda não dá Por enquanto ainda não dá Eu acho que agora ele troca A não ser que ele queira Eu não posso tocar nele com você Será que você troca? Será que eu quero ir tanto para o Jararanga? O Jararanga vai tomar um golpe resistido Só tem o Flash Cannon para acertar Não é uma boa Ai, que intenso, velho Se eu for ver se o Sliphar Eu podia trocar de golpe Mano, eu vou arriscar a Jararanga Porque eu acho que ele vai Dar o outro Scout Ele vai continuar dando o Scout Até queimar o Crack Então vamos trocar aqui para a Jararanga É um jogo muito estudado Ele vai dar o outro Scout, ok Mas ele só pode ficar dando o Scout Vamos ver se pegar o Burn Se pegar o Burn é justo Não pegou Agora, provavelmente A Maguiarna vem aí Provavelmente Se ele der o outro Scout Realmente não me importa, velho Ah... Eu vou dar o Flamitor Vai ficar com o Montagne, ok O Montagne já perdeu o... O Leftovers dele Se ele continuar dando o Scout Ele vai perder o Montagne Vai pegar o Burn dessa vez? Pegou dessa vez, ok Mas eu vou continuar enfraquecendo você, mano Continuo mesmo? Nossa, se eu tivesse dado o Cling Escape Eu tinha matado você Mano, eu vou continuar dando Até te enfraquecer mais Vamos ver se dá o Predict Ah, rapaz Se eu tivesse dado o Cling Escape Eu já teria... Não teria matado Mas... Não teria matado Mas pelo menos teria... Teria dado um bom dano no Montagne Mas é muito tenso Quando você é choice com o Pokémon Você tem que dar o golpe certo Porque os caras vão ter imunidade Mas é muito tenso Ele vai ficar com a Montagne de novo Ele vai dar o Scout Ah, vamos ver Vai dar o Scout aí Vai tirar um pouquinho mais de dano Mais o Burn Dessa vez foi um crítico ainda Pra ajudar Ah, rapaz Você vai ficar com o Montagne mesmo É que o Scout é o que me ferra Realmente é o Scout que me ferra Hum Eu não posso... O Crack não faz nada contra você Jesus E eu vou ter que tomar... Eu teria que tomar um dano com o Enelma Eu posso fazer esse aquele... Eu preciso da Jararanga Deixa eu ver quem é o time dele Ah, mais ou menos, velho A Jararanga não faz muita coisa essa partida Pelo menos eu enfraqueço você Eu vou continuar dando o Time Tracker Vou continuar dando Pelo menos eu enfraqueço você Você já tá ficando muito lá Vai dar outro Scout aí Pelo menos eu te fraqueço A Jararanga pra mim não é tão importante Quanto o Montagne é pra ele Então vamos continuar dando aqui O Flamethrower Ou eu salvo você pra... Não, não vou salvo você O Flamethrower tá ficando muito baixo Muito baixo, meu Vai trocar o Montagne agora Alguém vai tomar o Flamethrower Vai ser o Maruaki, ok Maruaki em campo Vai ficar Badly Poison Muito bom E a gente vai dar o Flamethrower Pra completar um pouquinho mais de dano nele Nice De melhor escolha Eu acho que é dar outro Flamethrower Porque a Jararanga já não faz muita coisa O direito de capacidade é que eu não tenho entrado com o Maruaki E o Shadowbone vem aí, velho E o Shadowbone vem aí Eu não tenho entrado com o Maruaki Realmente não tenho Qualquer coisa que o Maruaki quiser fazer Vai ser tenso Então eu vou dar o Flamethrower Vai acumular um pouco mais de dano no Maruaki Mais o Poison ainda Isso é muito bom pra gente Vai dar o Shadowbone e vai matar a Jararanga Mas a Jararanga fez um ótimo trabalho Fez um ótimo trabalho Então o Maruaki já tá baixo Deixamos o Montagne baixo também E agora a gente pode entrar com o nosso Landros E setar os nossos Stealth Rock Ou entrar com o Lumiere da Shadowbone O Maruaki já tá todo mundo muito baixo Aqui o Desinglinho eu acho que não mata o Maruaki F*** se eu tivesse outro golpe nesse bicho Eu vou ter que entrar com o Lumiere Eu vou ter que entrar com o Lumiere E dar o Shadowbone Vou entrar com o Lumiere O Lumiere vai ser mais rápido que o Maruaki Com certeza Vamos dar aqui um Shadowbone nesse bicho Alguém vai ter que tomar o Shadowbone Vamos ver quem vai ser Não, vai ser o Maruaki Vamos ver quem vai querer tomar Vai ser a Mantine Mantine vai entrar Mas vai ter que escolher entre o Alderfog e eu morrer A gente ainda tem dois jeitos de setar Hazard Eu vou atacar mesmo que você mate o Lumiere Que aí é garantido os nossos Hazards ficar É garantido Vou dar outro Shadowbone A gente foi mais rápido ainda Low Shadowbone no Mantine Não vai ser o Bastante Ele vai dar o Roast aqui Mas ele só pode ficar dando o Roast Quero dizer que meus Hazards vão ficar Muito bom, velho E aí a gente tem chance de dar o Special Defense Drop Ótimo, 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 ótimo Então vamos continuar dando o Shadowbone aqui Deixar você o mais baixo possível Uma hora vai pegar o Special Defense Drop Você vai ter que trocar Ou um crítico Ele vai continuar dando o Roast aqui Ok, vai dando o Roast aí A gente mantém os Hazards E você tá ficando E você vai ficar fraco, velho Uma hora vai ficar fraco Uma hora vai ficar fraco, mas o Bastante É só pegar um Special Defense Drop CGE Vamos continuar dando aqui Shadowbone Vai dar o Roast Continuou Pode continuar, velho Pode continuar Alguém vai ter que tomar o dano depois Só escolher quem Vamos continuar dando aqui O Shadowbone Só pegar um Special Defense Drop, velho Só um Vai dar o Roast Vai ficar quase cheio Agora não faz sentido ele ficar em campo Acho que ele vai trocar agora Provavelmente Pro Sharpido Ou pra Maggiarna O Sharpido É a defesa de papel Ah, eu posso dar o Energy Ball No Sharpido Se a Maggiarna entrar A gente ainda tem o Fire Blast Vamos dar o Energy Ball Ele vai trocar o Montanha aqui Vai entrar Maggiarna, ok Maggiarna vai entrar em campo com o Burn A gente vai dar o Energy Ball Antes que tivesse dado o Fire Blast Mas é muita Mas é muita Só tivesse esse bicho Agora, rapaz Se o Fire Blast não matar A Maggiarna vai ter Ela pode ter Shadow Ball também Ela pode ter Mas eu vou tentar o Fire Blast Vamos tentar Vai tirar a Maggiarna Vamos ver quem vai entrar Mantine de novo Mas o Mantine vai ter que escolher Entre dar o Scout Ou dar o Entre dar o Scout Ou dar o Ou The Fog Em um dos dois Eu vou continuar dando Shadow Ball Bora Pressionar, velho Tem que pressionar esse Mantine Vai dar o The Fog Ok The Fog saiu Agora sim Man, agora eu posso dar o Fire Blast Sem medo Porque se mesmo Não, posso dar o Shadow Ball Sem medo Porque se eu ficar o Mantine Ele vai cair Então bora dar o Shadow Ball E a Maggiarna vai tomar um dano Que não é resistido E talvez na range que ela esteja Seja um tiro de que eu Então é Ele manteve o Mantine vivo Mas Não sei por quanto tempo A gente já pegou Poison no Maruak Que era o bastante Que era o importante Nossa, esse jogo Tá muito longe de acabar ainda Caramba É tudo culpa desse Mantine Maldito Oh, meu Deus Mas ele tá jogando muito certinho Com esse Mantine Mesmo com o Ultra Scarf nele Ele tá jogando certo Vai tirar o Mantine Vai entrar com a Maggiarna 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 em campo Tá com o Burn Vai tomar um Shadow Ball Vamos ver o quanto tira Baixou a Special Defense Então posso dar outro Shadow Ball Sossegado Maravilha 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 Vai sacrificar a Maggiarna aqui Mas tava na hora Mas tava na hora De pegar um Special Defense Eu dei vários Shadow Ball Vários Shadow Ball Vai finalizar a Maggiarna Finalmente Menos um Pokémon Pra aguentar Golpe Special Vamos ver agora Quem vai entrar Se o Mantine entrar Eu vou atacar o Mantine Porque ele já vai ficar muito baixo Mesmo com o Ultra Scarf nele na Marra Vai entrar o Sharpedo Sharpedo aí Em campo Eu ainda tenho Minha Defense Wall Que é o Jafar E tem o Kraken também O Scissor não morre pro Sharpedo Nem ferrando Não sei se ele tivesse Fire Fang E a gente já tá mega evoluído Mas o Scissor também não toca direito no Sharpedo Quando eu vou ir pro Scissor direto Não preciso Voltar com o Lumiere Vamos ver se ele dá o Protect ou não Seria muito arriscado pra ele não dar Porque a gente já mostrou o Energy Ball Mas vai dar o Crunch, ok Vai tirar um bom dano do nosso Zero Ranger Aumentou aí a Speed dele com Speed Boost Hum Eu poderia dar um Roost No Protect Ou dou o Sword Dance E tento matar o Sharpedo em duas Hum Vamos dar o Roost primeiro Vamos dar o Roost primeiro Quero ver o que ele vai dar Ele vai tirar o Sharpedo Vai entrar com o Landros dele aí Landros em campo Vai dar um Intimidation A gente vai recuperar o nosso Zero Ranger E velho, se você setar Stealth Rock E eu começar a me setar Mano, se eu começar a me setar aqui Você tá lascado Vamos setar Vamos setar Você colocou o Landros na frente do Zero Ranger Um Landros que é defensivo Vamos ver quanto é que vai tirar Tinha um dano razoável Mas não é o bastante não Não é o bastante mesmo A gente já tá mais um de ataque Quanto é que tirou? Deixa eu ver Tirou 60 Tá quase isso Hum Vou dar um Roost aqui Vou dar um Roost Acho que o Landros Ele vai dar o U-turn aqui Nice Uff A gente vai recuperar a vida do Zero Ranger A gente já ameaçou o Landros O Landros vai ter que sair aqui Só se a gente tivesse levantado Doce 3Ds Será que era Sweep? Talvez vai entrar o Mantine Mantine em campo A gente deu o Roost Vai recuperar o HP Ah, eu quero muito Dar um Brutal Swing nesse bicho Faz muito mesmo Porque se eu der o Brutal Swing agora E não pegar o Scald Burn A gente já fica na vantagem Vou tentar Vai dar um Raze Nice Nice Você vai ficar muito baixo Você tá preso no Raze Nossa, melhor ainda Vamos dar o Brutal Swing Vai deixar o Mantine Baixíssimo 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 E ele não tem mais resistência Pra... Tem? Talvez Mas você tá... Mano, vou dar o Sword Dance Porque é capaz de você trocar agora Vai trocar o Mantine Ness Vai entrar o Landros Da Intimidate Mas a gente já vai ter levantado Um Sword Dance Muito bom A gente tá neutro agora Vai tá mais dois Sword Dance Aí, noice Agora Se eu levantar mais um Será que mata o Landros? Porque a gente tá mais dois, né? A gente tá mais um agora Hum Vou tentar ficar mais três Ele ou vai dar o Return Ou ele vai começar a atacar Ele vai começar a atacar Vai dar o Earthquake aí Vai tirar bastante dano Mesmo dano de antes Mesmo roll A gente vai conseguir levantar Outro Sword Dance Agora a gente pode atacar E descobrir se você era Rock Helmet mesmo ou não Eu vou dar o Bullet Punch aqui Vamos descobrir se você era Ou não Bullet Punch Mais três de um Mega Scissor É o bastante pra matar você Você era realmente Rock Helmet Vamos ver agora Quem vai entrar O Landros vai cair Vamos ver quem vai entrar É o Mario Aki Na range que ele tiver Ele morre Tem o Mantine Que vai morrer também Sobrou o Sharpedo E o Serpiga Sharpedo e Serpiga O Sharpedo já mostrou O dano dele Ele não mata o nosso Mega Scissor Realmente não mata Mesmo que ele Mega Evolua Acho que não mata E se ele Se ele entrar com o Mega Sharpedo Acho que eu dou o Bullet Punch Pra já enfraquecer aquele bicho Porque ele vai ter que Mega Evoluir Pra tentar matar o Scissor Com o Crunch Ou com o Waterfall Vamos ver o que ele vai querer fazer E se ele Mega Evoluir de primeira É garantido que o nosso O Tapu Koko é mais rápido Vai entrar com o Serpiga Ok Serpiga em campo Acho que Bullet Punch Mais três É o Serpiga bem gordo Mas já enfraquece você Vamos tentar Bullet Punch Do Mega Scissor Mais três No Serpiga Vai tirar um dano Ridículo Mas não vai ser bastante Ele vai dar Hidden Power Ele vai matar o nosso Scissor Tudo bem Já enfraquecemos você E você não ganhou o Boost Low Scissor Nice Mega Scissor Uh Meu Deus do céu Nossa Sobreviveu Hidden Power Que que é isso Mega Scissor Uau Isso eu não esperava Isso eu realmente não esperava Ah Zell Ranger Você é uma delícia Mano Você é uma delícia Caramba Você é muito delicioso Meu Deus do céu Zell Zell F*** Ranger Hora de morfar Mano Meu Deus Chamou o Megazord Rapaz Fez o combo Fez o combo Com o sexto Power Ranger Você é louco Bicho Que que é isso Nossa Nossa É muita força Velho Ele aguentou Ele tem Power Fire Que é vezes quatro Mano Vezes quatro Tá certo que ele é Esse peixe defensivo Mas caramba É um golpe vezes quatro No Mega Scissor E você tava na metade da vida Você não tava nem cheio Caraca Mano O Scissor é foda O Scissor é foda Sobrou agora Dois Pokémon baixos E o Sharpedo O Sharpedo mano Ou ele Ok Vamo ver Se eu der o Roost Ele atacar Não Vou dar o Bullet Punch Tem que ficar com esses peixes Vou dar o Bullet Punch Vou dar o Bullet Punch Ele vai Ele tem Ele tinha que atacar E ganhar o Boost Pelo menos um Estágio de Speed Vai ser Muito forte Nossa senhora Vai dar o Crunch E vai matar O nosso Scissor Mas eu tô muito tranquilo Tô muito tranquilo Você já fez um ótimo trabalho Caramba Caramba Vai ganhar o Speed Boost Mas a gente é Rock Helmet No nosso Landros E tá vivaço Entra Landros Pode entrar Pode entrar Porque no momento Que o Sharpedo tocar o Landros Ele morre Então eu não tenho Que me preocupar Nessa rodada A gente pode dar o U-Turn Até Porque Se entrar É ó Se entrar outro Pokémon Tá de boa pra gente Pô Essa é até o Stuff Rock Porque Ele vai tocar na gente Ele vai morrer Pro Recall do Rock Helmet Ele não tem golpe A não ser que Hum Porque Se ele for o Z-Move O Z-Move Não faz contato Eu acho E aí O Rock Helmet não ativa É Mas eu vou acertar o Stuff Rock Se ele fizer contato Ele mata o Jafar Agora ele morre Bora ver E se eu acertar o Stuff Rock Se entrar o Mantine Ele é obrigado a dar Defog Porque senão Os outros dois Pokémons morrem Ele vai tirar o Sharpedo Exato Entra Cadê o Mantine? Ok A gente vai acertar o Stuff Rock Ser obrigado A dar o Defog Senão você tem dois Pokémon mortos Vou dar o Stuff Rock aqui E agora eu posso atacar Sem medo Posso atacar sem medo Vamos dar o Stone Edge Se ele matar o Jafar Ele vai dar o Roast Ok Ok Mas aí Você tá preso no Roast Você tá preso no Roast E como você foi mais rápido Na próxima do Earthquake Então aliás Tirou um bom dano Se ele der outro Roast Agora a gente vai dar o Earthquake Ele foi mais rápido mesmo Ele vai dar outro Roast Então a gente vai ficar Spamando Earthquake É GG mano É GG Entrou no loop Nice Muito bom Ele vai ter que significar alguém Na hora que ele Quando ele viu o Stealth Rock Ele deveria ter dado O Defog Porque agora ele tem dois Pokémon mortos Ele tem dois Pokémon mortos E eu tenho mais PP no Earthquake Do que você tem o Roast Porque você já gastou Alguns Roast Tá GG É GG Nurse Red Representando Representando Foi tenso Mas deu certo O Trick No Mantine Foi o que salvou Ele vai sacrificar agora O Maruak Ok Maruak sacrificado Se entrar o Sharpeed Eu ataco também Não me importa Não me importa Vai morrer o Maruak Se entrar o Mantine Eu vou dar o Will Turn Eu vou dar o Will Turn Sabe por quê? Porque se ele atacar Ele vai ter dois Pokémon Eu vou dar o Will Turn Mesmo que ele dê o Defog Porque ele vai estar preso no Defog E a gente Entra com Com o nosso Tapococo Ele é obrigado a perder um Apesar que o Sharpeed Não Vou dar o Will Turn Vou dar o Will Turn Vai dar o Defog Como era de se esperar Mas ele tá preso no Defog Mas no Trick Foi a melhor coisa No Mantine A melhor coisa Vamos dar o Will Turn aqui Entrar com o nosso Tapococo Dar Volt Switch E ir direto pro Landros depois É GG Tapococo em campo Porque o Sharpeed Não tem jeito de recuperar vida Só se tiver Rest Mas duvido que ele tenha Então vamos dar o Volt Switch aqui Alguém vai ter que cair Vai ser o Mantine Ou o Sharpeed Eu acho que a essa altura O Mantine pode cair, né? Exato Volt Switch E como a gente ativou O Electric Way Nem que ele tiver Rest Porque ele não pode dar Rest O Mantine vai cair A gente entra com o nosso Landros E é GG, mano Cadê? Landros Porque ele tem que fazer contato Já falo em campo Ele é obrigado a fazer contato Só uma surpresa agora Acho que só um Z-Move salva ele E ele começar a ganhar loucamente estágio No Sharpeed Só um Z-Move te salva Então vamos dar aqui Will Turn Garantido de acertar Super efetivo E mata Vai dar pro Tec Mas essa altura realmente não importa Você tem que fazer contato com o Landros Pra matar ele E a gente tem Rock Helmet Então bora Então bora Speed Boost E mostra se você Como é que fala? Se você é Z-Move ou não Você, pelo jeito Não sei o que você era Mas você vai morrer Por causa do Rock Helmet E é GG, mano Nice Uma com o time do Red Eu já estou feliz Eu posso perder as outras três Eu não estou nem aí Muito bom aí Boa batalha Muito boa batalha Mas o que O que definiu a batalha Foi o trick no Mantine Botar o Mantine No Try Sky Foi a melhor coisa possível Melhor coisa possível Muito bom Então ia muito obrigado Pela batalha E pessoal Se vocês gostaram da batalha de hoje Já deixa um like aqui embaixo Inscreva-se no canal Me inscreve no redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com os amiguinhos E nem precisar não perder nenhum conteúdo Fique de olho no Tubarão E nem precisar não perder nenhum conteúdo E nem precisar não perder nenhum conteúdo E nem precisar não perder nenhum conteúdo